E aí pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a Fianeko M, pra quem não me conhece, e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona o novo tracking do VTUBE Studio, aquele que usa uma placa da NVIDIA RTX. Eu também vou comparar com os outros trackings disponíveis no VTUBE Studio, né, comparar o desempenho, as funções e as limitações, e dar a minha opinião, né, como uma pessoa que produz VTubers profissionalmente. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nada caso você já não for inscrito, e compartilha também nas redes sociais, vai que alguém tá procurando justamente esse conhecimento. Quem ficar até o final vai ter dica pra melhorar ainda mais a qualidade do seu VTuber, hein, bora começar. O VTUBE Studio colocou uma tecnologia de tracking nova, que é o tracking, né, é o que lê a imagem do seu rosto recebida pela sua câmera e transforma em um rostinho virtual. A partir desse rosto, o VTUBE Studio manda as informações pro seu VTuber, é assim que ele se mexe. Então, pra usar, você vai precisar de uma webcam, câmera ou celular conectado no seu computador. É, e uma placa da NVIDIA RTX, né. Aqui, eu tô usando duas webcams separadas. Uma eu tô usando o tracking normal do VTUBE Studio, e a outra eu tô usando o novo tracking da NVIDIA Broadcast. Ó, a gente já consegue ver que com a NVIDIA, a captura da rotação da cabeça é bem mais ampla que da webcam. Ele captura o seu rosto com mais precisão quando virar dos extremos, levando a rotação da cabeça do seu VTuber ao máximo também. Usando ele, eu senti que a movimentação é ampliada, então você precisa fazer menos movimentos na vida real pra ter o reflexo no VTuber, sabe? Só que na boca, nos olhos e nas sobrancelhas é ao contrário. Na webcam, com pouca abertura da boca, o VTuber já abre completamente. Com as expressões é a mesma coisa. Tudo exagerado. Então não tem muita precisão, o que é péssimo, mas facilita na hora de sorrir ao máximo, ou fazer a boca triste ao máximo. Claro, tudo isso pode ser calibrado no VTuber Studio de acordo com o seu gosto, mas aqui a gente tá fazendo uns testes com a mesma calibragem. A abertura dos olhos é menos precisa na webcam também, tanto na piscada, quanto na posição da íris e da pupila. Parecem mais suaves e fluídas na NVIDIA. Agora o maior diferencial. Com a NVIDIA, é possível mover a boca pros lados, que antes só era possível com o uso do VTuber Studio no Android ou no iOS. Agora com a webcam e uma placa da NVIDIA com RTX, você consegue fazer isso também. Mas pera que o seu VTuber tenha essa função, é preciso adicionar isso no rigging, né? As outras coisas funcionam com o rigging tradicional, sem problemas. Tem uma coisa que eu não mencionei ainda. A perda do tracking é muito mais visível do que nos outros trackings. Se você tampar uma parte do seu rosto, não perde só o tracking, mas deforma muito o rostinho virtual, o que vai refletir esse tilt no seu modelo. Outro ponto negativo é que não funciona com o hand tracking, pelo menos até agora. Mas nem todo mundo usa essa função, então você pode descartar se você não achar interessante. Agora vamos analisar o desempenho. A webcam acabou usando mais memória, mais CPU, que é o processador, e mais GPU, que é a placa de vídeo. Como assim? Pra mim isso não faz sentido, mas se eu tivesse que chutar... Eu diria que o desempenho da RTX foi melhor por conta da otimização, porque foi a própria desenvolvedora que fez, né? Então, pra quem tem a placa de vídeo da NVIDIA com RTX, tá valendo sim muito a pena trocar o tracking com o mundo VTuber Studio com o RTX. Vai sobrar mais memória, mais CPU e GPU pra usar nos jogos e outros conteúdos que você for criar com o seu VTuber. Agora, eu vou comparar a captura do Android, depois do iPhone e depois do VBridger com o NVIDIA Broadcast. Desse lado a gente tem a captura do Android e do outro lado a gente tem a captura do novo tracking da NVIDIA. A rotação do rosto no Android me pareceu menos ampla. Então, a transição de um lado pro outro é mais suave. As expressões funcionam melhor no Android quando o rosto tá de frente, sabe? Quando a gente vira a cabeça, ele perde muita precisão. Quanto à boca, é preciso abrir mais na captura do Android do que em relação ao da NVIDIA. É mais difícil abrir no Android. Acho que o mesmo vale pros olhos, porque foi muito, muito difícil de fazer eles ficarem arregalados com o Android. Diferente da webcam, na opção do Android, a gente também tem o movimento da boca pros lados. Mas ele é capturado com menos intensidade do que com a NVIDIA. Beleza, mas e a língua? O Android consegue capturar a língua pra fora, mas o da NVIDIA não. Pelo menos por enquanto. Tá, sobre o desempenho, o Android usou praticamente a mesma quantidade de memória, a mesma quantidade de CPU e a mesma de GPU do que quando usado a NVIDIA Broadcast. O que é muito interessante pra observar. É um grande concorrente. Eu diria que aqui vai depender mais do gosto de cada um. O que você prefere? Você prefere ter maior precisão em todos os movimentos do rosto, ou ter menos precisão e a função da língua pra fora? Aí você que escolhe. Agora vamos chegar em um polêmico. Vamos comparar o tracking do iPhone com o da NVIDIA. Ó, só lembrando que o seu iPhone ou iPad tem que ter o Face ID pra funcionar. Não são todos que tem, tá? O Face ID ele tá no iPhone X ou superior, né? Os que vieram depois dele. E nos iPads Pro. Aqui eu tô usando o tracking do V2 Studio no iPhone 13. E o novo tracking da NVIDIA RTX na webcam. O iPhone acaba deixando a transição das animações mais suave e a rotação da cabeça obedece melhor a realidade, assim. Sem bater no limite tão rápido quanto o da NVIDIA. Isso é porque o tracking do iPhone tem muita precisão, por causa do infravermelho e a tecnologia do Face ID, que é exclusivo da Apple, né? Outra diferença é que no iPhone a gente tem a opção de estufar as bochechas. No da NVIDIA a gente não tem. A abertura da boca é muito mais ampliada no da NVIDIA. Eu acho que é porque o Face ID deixa o range da abertura da boca muito grande. Por isso é difícil abrir o máximo. Aqui as duas opções tem movimento da boca pros lados. Mas tem uma certa diferença, né? O que me surpreendeu muito foi a piscada da NVIDIA e do iPhone. Porque elas ficaram muito parecidas. Pelo menos enquanto o seu rosto estiver mais de frente. Porque quando vira, né, ele dá uma bugada. Uma das maiores diferenças do iPhone é a posição dos olhos, da íris e da pupila, né? Sobre o desempenho, usaram praticamente a mesma quantidade da memória e CPU. Mas o iPhone usou até 20% de GPU. Enquanto a da NVIDIA ficou até os 16% só. Tá bem próximo, na verdade. Mas é uma diferença já. Então se for levar só isso em consideração, o tracking da NVIDIA ganharia. Porque ele deixa mais recursos pra serem usados no conteúdo, né? Você vai poder mostrar jogos e outros conteúdos. Mas a fluidez e a precisão do tracking do iPhone é inconfundível. Não tem igual. É, assim, ainda é muito mais barato comprar uma placa de vídeo da NVIDIA RTX e tudo mais. É, do que um iPhone X ou superior. Ou ainda pior, um iPad Pro, né? E agora por último, pros mais avançados e curiosos. Eu vou comparar o tracking do V-Bridge com o do RTX. Ó, pra quem não conhece, o V-Bridge é um programa separado que usa todo o potencial da tecnologia da Apple pra melhorar o tracking. Também dá pra usar ele com Android, mas ele perde maioria das funcionalidades. Eu gostaria de fazer, né? Um comparativo entre eles também. Mas isso vai ficar pra outro vídeo. Aproveita e se inscreve aí no canal pra você não perder nadinha. Então, já pra deixar claro, desde o início, não dá pra usar o tracking da NVIDIA junto com o V-Bridge, tá? Pelo menos não na data da postagem desse vídeo. Pode ser que depois eles inovem aí, mas até agora não dá pra usar. Então, aqui no comparativo, eu tenho o tracking do iPhone 13 com o V-Bridge. E do lado, o tracking da NVIDIA RTX. Olha, se a precisão do iPhone sozinha já é boa, aqui ela tá ainda melhor. Quase não acontecem bugs na captura. A NVIDIA não suporta bochechas estufadas e nem a língua pra fora. Mas a boca pros lados tá presente nos dois. Agora, o maior destaque do V-Bridge, né? A captura da boca, ela é imbatível. Pra que ele funcione perfeitamente, você precisa adicionar muitos parâmetros novos, né? No rigging. E por isso, a boca e o queixo tem mais movimento. Muito mais movimento. É lindo de ver. Mas uma coisa que eu gostei muito de ver na NVIDIA é que a posição final, quando a cabeça é girada pra cima e pra baixo, é muito similar do V-Bridge. Tá, agora sobre o desempenho. O V-Bridge, ele acaba usando muito mais memória. Ele tava usando 2.174 megas, enquanto o da NVIDIA tava usando 1.390 megas. Que era mais ou menos a média dos outros que a gente tava vendo também. Então, como assim, sabe? What? Já com a CPU e a GPU, os valores permanecerão os mesmos. Mas é porque o V-Bridge, ele trabalha, né, num aplicativo separado. Então, além ali do V-Tube Studio, a gente tinha o V-Bridge rodando com 8% em cada um. Então, ele aumentou aí mais 8%. De todos os trackings que eu já experimentei, o do iPhone combinado com o V-Bridge foi o melhor. Ele é o meu queridinho. Mas, definitivamente, não é uma opção barata. É bem high-end. Pra as pessoas que têm dinheiro pra investir e que são muito exigentes, né? Tipo eu. Mas, eu já trabalhei tanto com V-Tubers que eu sempre procuro melhorar ao máximo a aparência, rigging e o tracking. Então, ter acesso a essa tecnologia é incrível pra mim. É maravilhoso. Se você quiser ver mais comparativo do V-Bridge, eu tenho alguns lip-syncs que eu gravei. Eu vou deixar aqui em cima pra você clicar ou o link na descrição e comentário também. Agora chegou a hora da dica. Tem uma nova funcionalidade no V-Tube Studio que ele deixa você mudar o tracking através de atalho de teclado. Então, imagina. Você tá jogando um jogo muito pesado. Ou aconteceu alguma coisa no seu stream e o seu PC tá morrendo. Você pode rapidamente desligar ou trocar pro que melhor convier pra aquele momento. Ou simplesmente trocar tudo por uma animação. Achei super legal e abre um mundo novo de possibilidades. E aí, você já tá convencido? Tá pronto pra fazer a instalação? Eu tenho um vídeo tutorial aqui, ó. Passo a passo de como instalar essa DLC nova, né? Da NVIDIA no seu V-Tube Studio. Vou deixar aqui em cima. E o link na descrição e nos comentários também. E aí, o que você achou da comparação? Comenta aqui embaixo o tracking que você escolheu que eu quero saber quais que são os favoritos. Deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder os conteúdos tudo. Ó, se você quiser apoiar o canal, você pode virar membro. A gente tem uma área VIP lá no Discord e os emotes exclusivos durante as lives. Ah, e também tem o botão. Aquele botão valeu aqui embaixo. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Bye.